Oi gente, bom dia, bom dia, 10 horas da manhã, 9 graus, vocês já estão vendo que eu caio, procuro o sol mesmo, assim, usando uma roupa grossa, é gente, é, isso não é só porque as temperaturas são baixas, mas também porque as notícias que eu tenho hoje pra você nesse vídeo, também faz com que me passe um frio nas costas, é, realmente, porque aquilo que acontece, com esse açougueiro, nós vamos ouvir e viver com muitos outros pequenos e médios, pequenas e médias empresas daqui pra frente, e nós trazendo uma pequena ideia que vocês possam ter através das nossas notícias. E, se vocês pensam que isso tem alguma coisa a ver com a atitude que foi tomada através dos governos europeus, alemães, no sentido de colocar sanções da Rússia, vocês estão enganados, gente, é, porque esses que agora vão à falência, eles não souberam de administrar a empresa, é, mesmo essa empresa já tendo 124 anos, é, gente, não, 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 deixem-se enganar, não foi o governo, não, foi o próprio empresário que não soube administrar a sua empresa, é, essa, essa é a única verdade, pois, gente, nós estamos aí, trazendo as informações, as últimas, e nós vamos falar também nesse vídeo sobre dois outros casos de pessoas idosas que receberam as suas últimas contas de gás, e essas contas são explosivas, pois, gente, vamos lá, explosão dos preços de gás, açougueiro tem que fechar o negócio familiar após 124 anos, ele, ele que não soube administrar, isso é óbvio, né, gente, os preços do gás estão disparando na Alemanha, forçando cada vez mais empresários a fechar os seus negócios, ou reduzir a produção, em Nuremberg, o açougue é agora forçado a fechar, após 124 anos, que história, gente, vocês, onde eu trabalho, o hotel, agora, atualmente, está 88 anos na mesma família, tá, e, sabe, isso é uma tradição, gente, sabe, não se trata assim, ah, eu quero ser milionário, eu quero, não, isso é uma tradição que está dentro do sangue dos redeiros, né, eles têm um outro pensamento, quando pegam já do pai, do avô, né, etc., não é que nem nós que começamos o negócio, estamos olhando se nós estamos tendo rentabilidade e tal, não, para eles ainda tem um outro sentimento, logicamente, que também tem que ser rentável, né, mas tem um outro sentimento por tudo por detrás disso. Imagina o açougue agora, depois de 124 anos, funcionando a empresa, duas guerras, passando, necessitando fechar. E ele colocou um vídeo nas plataformas onde ele descreve um pouco a situação dele em alemão, lógico, eu coloquei para aqueles que gostariam de ver sobre aquilo que eu falo, né, para vocês também verem que realmente é assim, mas, logicamente, tem em alemão, mas eu trato esse vídeo aqui, mas vocês podem olhar esse açougueiro encontrando no nosso canal, no Telegram, caiu alemão. Em um vídeo emocionante, o proprietário Jürgen Kroen falou agora sobre o fim de seu negócio familiar, após 124 anos. Eu não posso repetir o suficiente para vocês entenderem o que significa isso. Claro que é um açougueiro pequeno, mas mesmo assim, tem tradição, né, gente? Minha empresa sobreviveu às duas guerras mundiais, mas agora somos obrigados a parar a produção. A parar de produção não resulta em insolvência. O nosso ministro, né, que esses dias foi entrevistado na televisão, ele disse, não, não, não quer dizer que as pessoas que param entram em insolvência, não, não, às vezes os negócios não estão indo e não são obrigados a entrar em insolvência, eles fecham e talvez daqui a pouco, mais tarde, eles vão reabrir. Ele disse assim, safado, gente, safado, na maior cara de pau falando isso para o povo. É, se vocês não vendem mais, vocês não vão entrar na insolvência, vocês só apenas vendem menos produtos. Mas isso não quer dizer automaticamente que vocês entram na insolvência. Vocês podem até fechar, né, para de repente daqui a meio ano reabrir de novo. Mas isso não quer dizer que vocês entram na insolvência, né. Enquanto isso, os seus empregados provavelmente, né, vão procurar outro emprego. E se você voltar a funcionar, querer a funcionar, você não tem mais empregados. Que idiota nós temos como ministro de economia. Claro, desculpe, mas ele é um autor, um escritor de livros de infância e de romances. Claro que ele não entende de economia. Não pode, né, gente? Não pode ser a mesma coisa se eu hoje começasse a trabalhar num hospital como médico. O Caio não entende de coisa alguma, né. Não entende. E a mesma coisa, né, mesmo tendo como médico assistentes que dizem, ó, Caio, você tem que fazer isso, isso, aquilo, eu não entendo. Mas como assim? O que eu vou fazer, gente? Não é verdade? Para isso, nós temos um certo estudo sobre anos e anos, né. Nós aqui também, vocês vão dizer, ah, uns e outros dizem, ó, Caio é um bom repórter, né. Tá. Mas, gente, eu também trabalho nisso, primeiro obrigado por esse elogio, né, mas eu trabalho também há oito anos nisso. Não comecei ano passado, ou no início desse ano, né. Não tenho estudo, mas já mexo com isso, falo com as pessoas quase oito anos já. Então, com o tempo, né, a gente vai, mas o ministro que chegou há oito meses no poder e sendo ministro, não pode entender se ele não é desse setor. A parada da produção não resulta em insolvência, diz ele. O ministro tem razão, ele disse nesse vídeo. Entretanto, não poderei retomar as operações depois de parar a produção porque, felizmente, meus funcionários encontraram novos empregos. É justamente isso que ele disse, né, porque muitos podem parar, mas não conseguem mais. Ele disse que ele não vai começar de novo porque ele teve a sorte dos empregados, ele mostra que ele cuida dos empregados acharem outro emprego. E isso quer dizer que ele também não pode voltar a funcionar, né. Como o ministro disse, ah, mas de repente você volta a trabalhar daqui a meio ano. E agora também tenho que ganhar dinheiro novamente, é, de outra fonte, né. Eu não posso descansar por meio ano e depois continuar. É porque a maioria não tem reserva, ainda mais depois de dois anos de do bichinho. Preciso ganhar durante esse tempo. É como disse o nosso ministro. Uma parada de produção é necessariamente uma insolvência. Não é necessariamente uma insolvência, mas é como respirar. Se eu parar de respirar, mais cedo ou mais tarde, morrerei. É, gente, né. Em seu vídeo, o açougueiro deseja que outras empresas permaneçam no poder. Então ele apela aos políticos. Eu gostaria que nosso governo levasse a sério as preocupações e necessidades da população. É mais alguém que espera, né, enquanto ele vai ter que fechar, ele ainda espera alguma coisa dessa nossa política. Né. Vira a chave, fecha o negócio e ainda pensa, espera dos políticos alguma coisa. Enquanto ele mesmo é forçado a fechar. Isso, infelizmente, me decepcionou um pouco nesse vídeo. Né. Outra coisa, gente. Agora, um resultado é o aumento da energia para esse açougueiro. Né. Outro resultado nós temos aqui. Pensionista de Berlim, de 82 anos, pagará, a partir de novembro, 883 euros no fornecimento de casa. Uma aposentada de Berlim, Mariendorf, terá que pagar ao seu fornecedor de gás, 47 centavos de euros por kWh, em vez de 6 centavos, a partir de novembro. Aumentou de 6 para 47 centavos. Ela recebe seu gás do fornecedor Midgas, um fornecedor de Sachsen-Anhalt, que abastece quase 20 mil pessoas em Berlim e em Brandenburg. Um funcionário foi citado dizendo, como fornecedor regional, não podemos influenciar os custos de aquisição extremamente elevados e a distribuição de gás decidida pelo governo federal. Eu acredito também, porque nessa hora é muito difícil. Então, nós temos um fornecedor Midgas, sobre o qual nós já comentamos em outro vídeo. É um daqueles que vai quebrar, mais cedo ou mais tarde. Porque com esse aumento de preço, ele não tem outra opção, mas o consumidor também não tem a opção de pagar. Ele não vai conseguir pagar. Então, mais cedo ou mais tarde, esse fornecedor também vai pro pau, lógico. E nós temos mais um casal do estado de Sachsen, que vai pagar mais de 2 mil euros por mês pelo fornecimento de gás. Em vez de pagar 181 euros por mês, foi pago até agora, pagará 2.266 euros ao fornecedor da mesma empresa, Midgas, a partir de novembro. E agora, para cada vez mais, nós vamos ouvir isso. Já falei para vocês em outros vídeos, semanas atrás, que nós vamos chegar a esse ponto. E nós estamos indo diretamente, bem isso que nós comentamos aqui, acontece justamente agora. Talvez, se vocês ainda não viram os outros vídeos no passado, vão lá, conferem, foi isso que nós já tínhamos avisado. E é justamente isso que vem acontecendo nesse momento. Ó, 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 vão procurando o Caio, ó, o helicóptero à procura do Caio, né? Olha lá, esses dias nós fomos até controlados pela polícia quando nós entramos da República Tcheca para a Alemanha. Isso é normal por causa dos refugiados que vêm vindo da Ucrânia, né? Nós também fomos controlados. E o Caio já pensou, ah, será que eles vão me tirar? Porque o Caio, né, fala muitas coisas que não são bem vistas, né? Mas até esse ponto nós não chegamos ainda, ainda bem. Mas provavelmente nós já estamos sendo observados, né? De uma forma ou de outra. Um casal de Sachsen vai pagar, passa de 2 mil euros, gente. 2.266 euros a partir de novembro. Agora ainda paga 181 euros. De acordo com a carta, o casal pensionista terá que pagar 2.266 euros por mês em vez de 181 euros por mês a partir de novembro. A esposa comentou a carta do fornecedor de gás, Midgas, com as seguintes palavras. Tive que ler a carta algumas vezes para até mesmo entendê-la. Devo dizer honestamente. Eu também não queria acreditar nisso. E tem muita gente, hein? Infelizmente, tem muita gente que vai agora começar a acordar. Que as contas vêm chegando. Voando, gente. Muitos clientes em todo o país estão atualmente recebendo tais cartas. Lorenz Bücklein, consultor de energia do Centro de Acessoria ao Consumidor do Estado de Sachsen, recomenda. Se houver aumentos de preços em uma constelação especial de contrato, você pode fazer uso de um direito especial de rescissão. Normalmente, tenho que me tornar ativo imediatamente nas primeiras semanas após receber a carta e ver se existe a possibilidade de mudar para outro fornecedor que possa oferecer uma tarifa melhor. Então, ele disse, você recebendo um aumento, você tem a chance de sair do contrato. Isso é muito bonito, né? Essa cláusula que dá a você o direito. Mas, nessa situação, quem é que vai te pegar? Porque todos eles, todos os fornecedores, não sabem bem como é que vai continuar. Então, vai ser muito difícil, né, gente? Mas eles dizem, ah, você tem o direito. O direito é sempre bom enquanto você pode usufruir. Mas, quando você não tem como usufruir, nesse caso, achando alguém que, de repente, fornece a você, se torna difícil esse direito, né? Entretanto, muitos fornecedores não estão mais aceitando novos clientes devido à situação política incerta e à situação no mercado de gás. Portanto, não é apenas o casal da região de Erzkeberg que está pedindo o limite para o preço do gás, como já existe em muitos outros países. Eu já falei para vocês da energia francesa que o governo tampou o preço, né, e os fornecedores não podem passar desse preço. Húngria também já tem, já falei sobre isso. E eles pedem cada vez mais pessoas porque agora vêm sofrendo. Enquanto, há poucos tempos atrás, a solidariedade, vamos mostrar solidariedade, muito bom. Mas, gente, nós vamos sofrer aqui fortemente. E a solidariedade, não sei mesmo se nós vamos ficar com frio, se a solidariedade que a gente mostra aqui vai ajudar ao outro país, ao outro povo, né? A gente podia, talvez, mostrar solidariedade de outra forma. Entretanto, o ministro federal da economia, o Robertinho, né, o Rabequenzinho, rejeita veementemente tal limite. Ele simplesmente diz, não, nós não vamos tampar os preços, nós estamos no mercado livre. É, 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 é porque ele ganha 15, 16 mil euros por mês, né? Para ele, ele não ganha 1.200, 1.500, 1.700 euros. Não, ele ganha 15, 10 vezes mais. Para ele, não interessa se o gás aumenta um tanto, ele paga. Ele tem condições, mas o povo, o povo, por favor, não, ele não vai tampar, não, gente. Mas, gente, eu tenho, pelo menos, uma notícia boa nisso tudo, que eu também não quero, sobre o qual também quero falar nesse vídeo. E isso também pode dar uma esperança para você que está sendo afetado com essas contas. O centro de aconselhamento ao consumidor aconselha o seguinte. Nós juntamos muitas informações, como sempre, né? A gente faz questão de também mostrar, talvez, uma outra solução, né? Se você tiver recebido um aviso de aumento de preço, o cliente tem o direito especial de rescissão, tá? Sob isso nós fazemos. Os afetados devem, agora, rescindir seu contrato e não procurar um novo fornecedor. Simplesmente, não, eu não vou atrás. E aí, os clientes cairão, então, automaticamente no fornecimento de gás básico da GASAC. Os clientes teriam que pagar 15 centavos por quilômetro da hora a partir de outubro, então. O preço, então, somente dobaria, não aumentaria dez vezes. Então, a solução é não procurar um fornecedor, que você dificilmente vai achar também, né? Então, vocês simplesmente não vão procurar, não vão atrás de um fornecedor, vão deixar isso. E assim, vocês vão cair no fornecedor, como é que diz aqui, básico. Vocês não vão ficar sem gás, tá? Grande notícia nesse momento. Vocês sabem que nós temos aqui 20 milhões de lares que estão sendo fornecidos com o gás. Outros, nem todos os fornecedores têm problemas, outros não aumentam tanto os preços. Isso a gente também tem que falar, né? Vocês têm a chance, então, de ser ou de receber o fornecedor GASAC, que é fornecimento gás básico. Mas vai dobrar o preço até um pouco mais, tá? Isso é garantido. Mas mesmo assim, já é uma solução para muitos. E outra coisa, a gente também tem que dizer nesse momento, que para esse fornecedor básico, muitas, mas muitas pessoas vão começar a procurar, vão cair nesse fornecimento básico. E isso vai começar a dar uma nova alta demanda. E esse fornecedor, já posso garantir para vocês, nos próximos 3, 4 meses, ele também vai ser obrigado a aumentar o preço novamente. Porque há uma grande procura, ele vai ter que comprar, ele vai ter que pegar de algum lugar e automaticamente, com os preços altos, ele também vai aumentar a gente, tá? Mas, pelo menos, nos próximos 3, 4 meses, vocês têm um pouco tempo para respirar, um aumento de 100%, 100% e pouco, comparando com a atual conta. Gente, eu desejo tudo de melhor para vocês, que vocês não entram nesse sufoco, né? Mas, eu acho que milhões e milhões de pessoas, que nem o Caio também, esses dias, quando foi entregue o óleo, que eu mostrei para vocês em outro vídeo, nós também pagamos uma conta altíssima para essa entrega de óleo. Dividido por 4, nós gastamos, eu vou dizer para vocês a verdade, como eu sempre gosto de falar, nós gastamos aqui 9 mil euros para esse fornecedor de óleo, para nós ter a garantia de poder aquecer o nosso lar. Desses 9 mil, como nós temos um apartamento um pouco maior do que os outros, você paga, pelo tamanho do seu apartamento, nós pagamos 3.200 euros para esse fornecedor, nós. Os outros também, né? Dividido por 4, né? Então, 3.200 são 16 mil reais. Mas, nós tivemos a chance que nós tivemos bons anos na nossa vida, a gente podia economizar um pouquinho, tivemos a sorte de dizer, não, nós vamos pagar isso e, pelo menos, ter a garantia para esse inverno. E, talvez, o próximo inverno também, ter a bunda quente. Mas, é um custo enorme, enormemente altíssimo, gente, né? Então, as coisas aqui, vocês podem ver, não são tão fáceis assim. Forte abaixo, mão no coração, até no próximo vídeo.